E aí pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo do seu canal Ambulância Brasil, tá certo? E hoje como o assunto é Ambulância Brasil, nós temos o prazer hoje, ficamos muito felizes em receber umas imagens que só nos deixam muito felizes de saber que os serviços de ambulância no Brasil cada dia está crescendo, cada dia está melhorando, tá certo? E tendo uma apresentação muito saudável aí para quem vai utilizar serviço de ambulância, tá? Já tivemos ambulâncias que quando a gente olhava se assustava, mas hoje graças a Deus a gente tem uma infinidade de empresas no Brasil que vem apresentando aí um bom serviço um excelente serviço de qualidade para os pacientes e para os seus familiares naqueles momentos mais difíceis de ter o atendimento de transferência, de remoção dos seus parentes aí em uma ambulância confortável e que atenda as necessidades também médicas e dos cuidados da enfermagem e do condutor de ambulância que é o responsável pelo transporte. Então pessoal, recebi essa imagem aí, fiquei muito feliz a empresa com todo o cuidado, com todo o capricho que mostra aí dentro da organização da sua ambulância na cápsula de atendimento aí, ainda colocou ali uma tela porque como eles fazem transporte em todo o Brasil, eles atendem em todo o Brasil onde você chamar, você pode ser atendido pela empresa e eles colocaram aí, a empresa chama-se Brasil Emergências Médicas e eles colocaram aí um telão aí, porque como eles fazem viagem longa a pessoa pode ir se distraindo ali já para tirar aquela atenção, né? Porque geralmente quem está em uma ambulância está precisando de alguns cuidados, algumas atenções e essa tela vem aí para quebrar aquele gelo ali e as pessoas que tiver condições no momento que está sendo transportada quiser assistir ali algum programa ali, assistir com uma maior tranquilidade então parabéns à empresa Brasil Emergências Médicas que é de Curitiba, do Paraná, tá certo? que é do Paraná e toda a região, mas atende o Brasil inteiro, tá certo? e eles mandaram um vídeo aqui que eu vou abrir para vocês também, tá? é... fiquei muito feliz em receber é... você vê aí, ó o cuidado que a empresa tem com todo o material tudo organizado, tudo muito limpo olha só a incubadora que eles fazem neonatal, né? transporte e remoção pediátrica também a incubadora com todo o capricho ali, com desenhozinho é... olha só aí então pessoal são essas empresas que vai fazer a diferença daqui para frente no Brasil, tá certo? os próprios empresários é que vão dar o capricho aí para a gente mudar para a gente ter uma nova uma nova visão de serviço de ambulância de serviço de emergência a gente precisa de empresa é... com... com esse compromisso aí de mudar a cara do serviço de ambulância no Brasil e hoje são muitas empresas já com esse perfil aí né? que a gente fica muito feliz porque o serviço de ambulância não é só colocar o paciente na maca e transportá-lo, né? por trás disso tem todo... é... os profissionais, né? que trabalham... é... exercendo a profissão com muito cuidado, com muita atenção aos pacientes e aos familiares né? é... fala toda a tripulação o condutor de ambulância, o enfermeiro o técnico de enfermagem, o médico todos atendente que tá lá atendendo, recebendo o chamado todos fazem parte, né? é... do melhoramento do serviço de ambulância no Brasil e eu fiquei muito feliz em receber esse vídeo e por isso hoje a gente vai postar esse vídeo lá no canal Ambulância Brasil tá? pra mostrar que o Brasil está ficando cada vez mais profissional no serviço de remoção no serviço de atendimento o Brasil Emergência Médica eu vou falar bem rápido aqui eles fazem remoção médica eles fazem área protegida, né? e fazem coberturas de evento tá certo? então é um... é... o Brasil Emergência Médica é uma empresa que presta serviço de remoção 24 horas por dia e... atende no Brasil inteiro tá certo? então vou passar aqui também um vídeo é... da empresa um vídeo, um anúncio, uma propaganda e... vocês vão acompanhar comigo na tela cheia tá certo? vamos lá? tá certo? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL